Eu sou o Vilton Reis e nesse vídeo eu vou contar pra vocês o que que tá rolando, porque eu fiquei um tempinho sem postar vídeo no canal É sobre várias, vou falar né, sobre várias mudanças, vai ser um vlog um pouco mais pessoal e confessional aí pra vocês Pra vocês ficarem sabendo das paradas que tão rolando aí Bom, a primeira coisa é que com essa coisa toda de eu ser pai, de casar, de ter família, já, nossa, dá uma avalanche ali na tua vida E uma das responsabilidades novas que tu tem é conseguir gerenciar o teu tempo, né E pra isso eu tive que abrir mão de algumas coisas e pra poder me focar melhor em outras e pra poder dar atenção pra minha família Que com certeza é a minha prioridade agora, né E uma das coisas que eu abri mão, por exemplo, foi o site Homo Literato, né Acabei saindo do site, mas o site vai continuar, pra quem gosta Eu fui o criador do site, fiquei quase sete anos à frente do site E agora eu passei o site pro meu amigo José Figueiredo, que é meu parça de podcast, do podcast 30 minutos É ele que vai tocar o Homo Literato, eventualmente eu possa escrever pro site Mas não é mais um projeto meu, né Se é que um dia foi meu, já que sempre foi um site feito por várias pessoas Outro projeto que eu acabei saindo foi a Editora Knockout Que também foi a Editora que eu comecei junto com o Mike Bárbara ali em 2016 E cara, é um projeto que eu tenho muito orgulho de ter feito parte Mas que eu não tava mais conseguindo dar aquela atenção que é necessária, sabe Pra você fazer uma editora funcionar, pra você fazer uma editora crescer E o projeto da Knockout era tão bom, tão interessante, desde o nome, desde o conceito Que eu pensei, cara, nesse momento eu tô atrapalhando o projeto em vez de tá ajudando Então eu acabei saindo também da Knockout E a Knockout também vai continuar Até a gente entrou o Rodrigo Ramatti no meu lugar Que é um cara muito fera, muito fera Tenho certeza que vai somar muito pra Editora E também a Rusga, eu acabei fazendo uma modificação enorme na Rusga Mas essa por uma razão um pouco diferente, né A minha família, na verdade a família da minha esposa tem um negócio que envolve a indústria moveleira A gente trabalha no comércio com a indústria moveleira Eu recebi um convite pra cuidar de uma loja, né Dentro dessa pequena rede de duas lojas da família E acabou que eu aceitei por questões também Cara, agora eu tenho um filho, tenho uma esposa Preciso fazer dinheiro, sabe Preciso, outras palavras, dar conta da vida E agora eu tô trabalhando nessa loja Ajudando na parte de gerenciamento de uma das lojas Então isso, meu, foi uma carga a mais de coisas pra fazer, né Então acabou que eu pensei Cara, eu preciso minimizar minhas tarefas com a Rusga Mas eu não vou abrir mão de fazer isso que eu gosto Que é falar de escrita, que é ajudar outros escritores Então como os meus cursos já estavam gravados Eu peguei, levei eles pra uma outra plataforma Onde eu não tinha um custo mensal Já que na plataforma anterior eu tinha que pagar mensalmente Independente de se eu vendesse ou não E essa outra plataforma eu só dou uma comissão pra eles Se eu vender Então isso propiciou que eu baixasse o preço dos cursos Essa é uma novidade boa que tá rolando aí E aí eu acabei fazendo um novo site Em vez da Rusga, que eu acabei direcionando a Rusga Pra esse novo site que é o Viltorreis.com Por que eu criei o Viltorreis.com? Porque eu queria um site que também mostrasse um pouco Daquilo que eu faço, sabe Tipo, enquanto escritor, né E ainda não tá lá Eu ainda tô trabalhando e adaptando o site Mas logo vai ter lá o meu livro As coisas que eu publico Junto com as coisas que eu produzo E que eu falo de dicas de escrita Então as novidades eram basicamente essas Além disso que eu falei rapidamente Que agora os cursos estão mais baratos O curso Caminho do Escritor, por exemplo Que era R$897 Ele tá por R$397 Que é o curso mais completo da Rusga, né Com 20 aulas Desde a ideia inicial do seu livro Até as revisões finais Então tipo, é um curso bem completo Que ficou, meu, menos da metade do preço, né Curso Como Escrever Contos Também deu uma boa baixada Menos da metade do preço Então tá tudo lá nesse novo site Que eu vou deixar aqui o link pra vocês E o convite pra vocês conhecerem, né O Viltorreis.com E também, né Peço que vocês assinem a newsletter Que tem ali na home do site Que é o meu convite Pra vocês acompanharem os conteúdos Que eu posto lá Além dos vídeos que saem aqui Que aí vocês vão ser notificados por e-mail Também tem os artigos, né Que são os textos que eu tento aprofundar Algum assunto E trazer sempre algum conhecimento Sobre dicas de escrita Então esse é o vídeo de hoje Nossa, eu já ia esquecendo Da última novidade É que eu vou começar A partir do próximo vídeo da Rusle Que é pra ser essa semana ainda Uma nova série A série A Arte da Ficção É pra ser 50 vídeos, tá gente 50 vídeos curtos Que vão cobrir Todo o aspecto aí Do fazer literário, né Uma nova série Baseada no livro do David Lloyd A Arte da Ficção E a gente vai falar aí Sobre vários assuntos De um jeito descomplicado Fácil de entender E bem rapidamente Beleza? Então é isso Esse é o vídeo de hoje Assine o canal Continue acompanhando Comente Fácil de Sip Que eu vou procurar Voltar a responder aí Nesse ato que eu tive Vou tentar responder As coisas que ficaram pra trás Mas é bastante coisa, gente Mas vou procurar aí Dar a minha melhor atenção Pra vocês Tem aí no vídeo Também minhas mídias sociais Pra quem quiser continuar Me acompanhando E é isso aí Até o próximo vídeo Valeu